As atividades ofertadas pelo Céu das Artes de Pato Branco foram encerradas, mas o local foi escolhido e abriu as suas portas para mais uma entrega de presentes. Este ano, em torno de 300 crianças que moram em bairros da zona sul da cidade vão comemorar o Natal com brinquedos. A ação é realizada pelo Grupo Opaleiros. Este é o sexto ano que o Grupo Opaleiros realiza essa entrega de brinquedos e a cada ano que passa, o número de brinquedos que eles conseguem arrecadar é maior. A gente vê a importância que o pessoal dá para isso. A gente foi feito a campanha, foi pedindo brinquedo, foi buscar nas residências, deixamos umas caixas em empresas e a gente vê o quanto o pessoal ajuda. Então foi arrecadado bastante brinquedo. Então isso não depende só de nós, depende de todo mundo. Então a gente sempre agradece bastante porque todo ano sobra brinquedo. Para as crianças foi uma verdadeira festa. Os brinquedos ficaram à disposição e cada uma pôde escolher o que levaria para casa. A Agnes veio com a avó, Maria de Fátima, e não demorou para decidir o que queria. Eu escolhi uma bicicleta. Você já tinha bicicleta? Não. É a tua primeira bicicleta? Sim. Vai se divertir? Sim, mas eu não sei andar de bicicleta, então minha avó vai me ensinar. Mas você ficou feliz? Fiquei muito. Para a avó é uma alegria trazer a Agnes no Céu das Artes. Gosto muito do pessoal aqui do Céu das Artes, eu já fui voluntária deles e agora eu cuido da neta. Eu trouxe a neta para participar e para ter contato com outras crianças. É uma alegria receber o presente. É muita alegria, muito bom, faz ela feliz, faz a gente feliz.